E não volta mais A liberidade nossa, mas igual esse é demais O estil, o velhinho, o açude, o vilacar Aquele rosto, o coragem, esse é a salva-de-lá Vem, 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 vem O azul, o rapaz Vai lutar, o vilacar, o vilacar, o vilacar Naquele dia vem cá, muitas coisas sem passado E o marimou, o banheiro, aplicamos no ar Voltamos nossa aliança, largamos o soltar Água é tão esperada, deu pra sua cara